O Plano Nacional de Banda Larga foi lançado em 2010. A intenção é popularizar o acesso à internet, principalmente em cidades que ficam longe dos grandes centros urbanos. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado acompanha a implantação do Programa Nacional de Banda Larga no país. Já foram feitos debates públicos em Salvador, na Bahia, em Rio Branco, no Acre, além de audiências públicas em Brasília. Esta semana, os senadores da Comissão estarão em São José dos Campos, São Paulo. Eles vão conhecer a Visiona Tecnologia Espacial, empresa dos grupos Embraer e Telebrás, que será responsável pelo desenvolvimento e construção do primeiro satélite geoestacionário brasileiro. O satélite, que deverá ser lançado até 2016, vai levar banda larga a regiões isoladas e proteger informações estratégicas do país. Senadores também vão visitar a Embraer e o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.